A interdição foi feita no início do ano por causa do excesso de chuvas. Em um único dia, 150 milímetros de chuva. Então foi algo que não acontece há muitos anos. Estragos como desmoronamentos e barreiras inviabilizaram a passagem do trem pelos 47 quilômetros de trajeto. Houve uma infiltração numa estrada vicinal, que é a estrada do Toriba, e essa infiltração é que causou um desbarrancamento, um deslizamento de terra sobre a estrada de ferro Campos de Jordão. E o risco que existe ali é que isso tudo deslize sobre a Floriano Rodrigues Pinheiro. O diretor também explica que os separos não devem ser finalizados até o final do inverno. O DR está fazendo toda a manutenção. O detalhe é que o deslizamento é muito grande. Então depende de sondagem, de projeto, não é uma coisa simples. E a previsão que a gente tem é de retomar as atividades nesse trecho, que é o trecho de Santo Antônio do Pinhal a Campos de Jordão, é retomar em setembro. Notícia que desanimou alguns turistas, que contavam com o passeio durante a viagem. A gente ficou bem triste mesmo, porque a gente veio com os meus avós, a gente queria mostrar para eles esse pedacinho de São Paulo, mas a gente conseguiu pelo menos um pedacinho, que não está fechado. Mas a gente espera que a gente possa vir logo para poder ver, porque dizem que é muito bonito mesmo. E é uma pena, realmente é uma pena. Sem o trajeto completo do trem, por pelo menos três meses, o jeito é aproveitar outras atrações que Campos de Jordão oferece. Com certeza, como o teleférico, por exemplo, que acaba sendo uma outra opção mais viável no momento. A gente já andou no outro trenzinho também, que roda a cidade toda, é muito legal aqui. Isso friozinho, tomou um chocolate quentinho, curti o maridão, hoje é o dia dos namorados.